Fala galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse canal e continuando aqui com a vida de Birubiro. Birubiro que no último vídeo ia participar de umas tochas, ele participou, ficou um pouco feliz e depois foi fazer paisagem e não conseguiu pegar level 120. Triste vida do Birubiro, mas tudo bem, não tem problema. Birubiro hoje vai estar fazendo a relíquia danificada, isso mesmo. Vocês podem ver aqui que o Birubiro está forte, está com 97k de ataque, eu consegui comprar alguns equipamentos, um deles foi uma arma do level 95B e aí eu coloquei lá mais 15 e por isso que eu fiquei com esse ataque aqui, eu dei uma sorte de conseguir. E hoje a gente vai estar fazendo a danificada no Birubiro, então vamos lá, segue aquele esqueminha que a gente fez da última vez, vamos lá, encantar para cá e relíquia para lá, tá? A gente precisa botar nível 3, então vamos lá, 1, 2 e 3. Joga para lá, encanta, isso. Agora vamos lá, está fácil, está fácil, 1, 2, 3, 4. Joga para lá e encanta. Vamos lá agora, mais 5, está começando a ficar pior. 1, 2, 3, 4 e 5. Está indo fácil, de primeira, vamos ver até quando isso dura. Vamos lá, mais uma, agora tem que ser mais quanto? Mais 7, agora já começa a ficar pedreira. Vamos lá, vamos lá, 1, 2, 3, 4, falhou, 4, 5, 6 e 7. Já começou a dar falhada já. Vamos lá, pum, foi. Agora tem que estar mais quanto? Mais 7 de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, falhou, falhou de novo. Começou, começou a zebra. 5, vai meu filho. Mais 7, mais 1, ae. Vamos lá. Pum, mais 7, isso. A gente está na danificada ainda, agora é para mais 9. Para mais 9. Agora vai demorar, será? Já começou a falhação do falhamento da falhagem. Aí, mais 9, mais 9, joga para lá e pum. Ué, cadê a nossa relíquia? Está aqui. Pronto, acho que é a danificada. É a última? É a última. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pegamos aqui a nossa relíquia danificada. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Lembrando, pessoal, eu não esqueci do sorteio, tá? Eu vou fazer o sorteio. Fiquem tranquilos. E agora, a nossa próxima meta é 400 inscritos. A gente chegando a 400 inscritos, vai ter um sorteio de 1.000D. Isso mesmo, 1.000D, ok? Então, se vocês querem participar, é só pegar o celular do vovô, da titia, do primo, do não sei quem. Chegando a 400 inscritos, o sorteio vai ser de 1.000D, ok? Bom, gente, conto com vocês. Abração, partiu!